Ainda pela Série A2 do Paulista, o 15 de Piracicaba ganhou do Rio Claro hoje à tarde e encerrou aquela sequência de nove jogos sem vitória. O Nhoquim abriu o placar aos 18 minutos do primeiro tempo. Lucas Xavier recebeu na área pela esquerda, chutou e contou com desvio na zaga para vencer o goleiro Henrique. O segundo gol foi logo depois, aos 32 minutos. Em saída errada da defesa, Arthurzinho aproveitou, avançou pela direita e chutou forte. Henrique bateu e Matheus Melo só tocou para o fundo da rede. O placar ficou em 2 a 0. Com o resultado, o time de Piracicaba alcançou 13 pontos e subiu da 14ª para a 10ª colocação na Série A2. Sábado que vem, o 15 vai enfrentar o Monte Azul, dessa vez no Barão de Serra Negra, partida marcada para 5 da tarde. Tchau. Tchau.